e fala amigos tudo bem amigos eu tô fazendo esse vídeo aqui para fazer um comparativo né amigos aproveitando que o tanto a um quanto p1 da gradiente ainda não foram para revisão tá e lembrando eles estão disponíveis aqui para quem tiver interesse eles vão estar sendo enviados para revisão mas eles após a conclusão da revisão é que eles serão entregues caso eles sejam vendidos ou reservados para os futuros proprietários que os tiverem interesse em estar adquirindo tá ou os dois juntos ou separadamente tá ok amigos mas como eu acho que é sempre bacana a gente poder tá mostrando o que a gente comenta aí já comentava há muito tempo aí que a qualidade dos equipamentos da advance se justificam né que eles eram utilizados nas principais discotecas tanto aqui no abc como a sunshine é em santo andré bem como a toco dance club que ficava na vila matilde na zona leste que era uma das maiores discotecas do brasil nas décadas de 70 e 80 além de shows na época de roberto carlos simone ritalia utilizavam equipamentos da advance tá amigos então eu resolvi montar esse setzinho amigos com o esse amplificador da advance junto com o pré da nashville o modelo np 1900 para fazer um comparativo com essa lenda né vamos dizer aqui o principal equipamento da gradiente que é do system one o a1 amplificador da gradiente junto com o p1 tá aí vamos ver o que vai dar esse comparativo não vou dar a minha opinião vou deixar para vocês comentarem se possível aí comentem o que vocês acharam o objetivo é avaliar a qualidade tá não é a potência porque eu vou os dois equipamentos vão estar tocando em torno aí de 70 74 db aí eu fiz um pré ajuste de volume lembrando que os controles tonais todos em frete do pré amplificador loudness acionado bem como aqui também no pé um também todos os controles em frete loudness acionado vou tocar é o esse set aqui amigos explicando detalhadamente está ligado né nesse par de caixa stanner tá de alto-falantes de 15 e driver de titânio tá e o o system one o a1 e o p1 estão ligados na na caixa projeto seare de 60 watts uma caixa mude muita qualidade é e na sequência amigos depois eu dou uma pausa e inverto ligo as caixas que estavam lá no no a1 com p1 eu vou ligar no advance com o o pré da nashville eu mudo as caixas em verta as caixas e passo a mesma sequência de música para que o parâmetro de avaliação seja o mesmo tá ok amigos agora para o para quem já tem a de vance com certeza o resultado já pode até imaginar né que se vai ser é um resultado possa surpreender é e também é um a uma diferença grande né amigos em relação a a sofisticação aos detalhes de recursos aqui é um set bem mais simples mas também às vezes é de acordo com o poder aquisitivo é uma excelente opção e tenho certeza que os amigos que ouvem às vezes alguma sugestão ou que já conhece esses equipamentos podem até estar satisfeitos em a gente poder tá fazendo esse comparativo porque não é sempre que é a oportunidade de juntar tão tão a essa variedade de equipamentos aqui tá ok amigos então dá uma olhadinha na descrição que tem a a questão do dos valores e contato enquanto estiverem disponíveis tá aqui tá forma de contato pelo telefone por chamada e na descrição tem um contato pelo whatsapp enquanto eles estiverem disponíveis tá tem o valor e o contato contato informado se vocês gostam de comparativos dessa forma amigos deixe seu like se inscrevam compartilhem com os amigos e ativem o Sininho tá para que vocês possam ser notificados das novidades que estão chegando tá então vamos lá amigos convido que vocês olhem na descrição para ver a diferença em relação a valores e tudo mais né desse sete para esse e gostaria muito que vocês pudessem tá opinando sobre o que vocês acharam da qualidade de um sete ou de outro não vou tá falando corra é melhor qual que é mais vantajoso deixo tudo para vocês analisarem e fazerem seu comentário que amigos então vou tá começando a começar começando amigos com o set da do system one que é o a1 com p1 toco por um tempo mudo para esse sete volto para esse depois dou uma pausa e inverto as caixas e passa a mesma sequência de música ok amigos então vamos lá começando aqui com o gradiente a1 e p1 vou dar o play aqui e aí e aí e aí e aí e aí Música 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 Bom amigos, então agora eu vou estar dando uma pausa Invertendo as caixas e fazer a mesma sequência Só que com as caixas alternadas, tá? Eu vou passar as caixas standard para o set do A1 com P1 E as caixas do projeto Seari para o set do Advance com o pré-NP1900 Ok amigos? Então vou dar uma pausa e volto a seguir Eu aumentei um pouquinho o volume dos dois, tá? Mas deixei mais ou menos equivalente, ok amigos? Vou dar uma pausa e volto a seguir Bom amigos, continuando aqui, continuando Agora eu inverti, tá? Esse é o set com o XLH4 e o NP1900 da O pré-NP1900 estão ligados na projeto Seari E o A1 com o P1 está ligado nas caixas stunner de 15, tá? Então agora vamos começar com o set da Advance com o pré-Nashville Vou dar o play aqui e vamos começar com ele Agora mudando aqui Para o A1 com o P1 Nas caixas da stunner Nas caixas da stunner Nas caixas da stunner Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí